Pra mim é uma coisa muito especial, porque eu sempre fui fã do Arte Ataque e cresci assistindo o Arte Ataque. Bora trabalhar? Bora! Tô achando pouco pra encher a oficina inteira, hein? Uau, a contribuição de cada um dos integrantes do Arte Ataque é muito específica e faz parte do todo. Eu tô sem palavras! Eu acho que a Pathy, ela entrega o estilo. Ela faz com que tudo fique combinando, tudo fique muito bonito visualmente. Eu não sei nem por onde começar. A Carol, ela provavelmente, assim, ela tem a maior técnica de todos nós. Então se a gente quer pintar alguma coisa gigante, fazer um desenho muito lindo, é a Carol que a gente chama. É legal, minha porta! O Tom, ele traz a leveza, ele traz o humor. Então quando tá todo mundo muito tenso, o Tom começa a dançar e todo mundo, uh, fica mais tranquilo, relaxa um pouco. E vê que vai dar tudo certo. O Cauê, eu acho que além de ser uma pessoa muito boa na comunicação, ele é um amigo muito ativo. Então quando um tá mais triste e tal, o Cauê, ele dá esse suporte. Eu acho que eu trago um pouquinho mais dessa parte de organização, mas também gosto muito da comunicação. Então, enfim, quando a gente tem que fazer alguma performance, o pessoal me chama pra atuar, que é o que eu mais amo. Ai, eu sou muito nostálgica. Então falar do Arte Ataque antigo e ver como a gente tá transformando e deixando tudo, assim, em maior escala, me deixa muito emocionada. Hoje é o melhor dia da minha vida. Eu tenho certeza que a geração antiga vai ficar muito feliz, vai se sentir muito honrada. Eu acho que o que mais vai surpreender os fãs da antiga e da nova geração são duas coisas. Primeiro, o novo formato do programa, que tá muito diferente, tá muito dinâmico, muito divertido, traz muito coletivo, que é uma coisa que eu sentia muita falta. E também a parte de entregar obras grandiosas. São coisas que eu olho e eu falo, gente, nós fomos capazes de fazer e me dá muito orgulho, me dá muita alegria. O pessoal de casa pode contar com muita entrega, com muita paixão. Tudo que a gente tá fazendo aqui, a gente tá fazendo de coração.